Acreditar em mim, acreditar no meu potencial, a minha essência é a força. Meu perfume é Downing. Foi a coisa mais louca da minha vida. Minha essência é a família. Meu perfume é Downing. Se eu chegar no meu limite e parar, eu nunca vou conseguir nada. A minha essência é a determinação. O meu perfume é Downing. Aos 80 anos, comecei uma nova aventura e virei modelo. A minha essência é o novo. O meu perfume é Downing. Seja qual for a essência, o perfume é Downing. Seja qual for a essência, o perfume é Downing.